A revitalização do Centro Comercial de Manaus é tema principal das discussões dos lojistas. A classe está muito preocupada com a falta de interesse do consumidor e o grande esvaziamento do centro histórico que aumenta a cada dia. A história dos mais de 100 anos da cidade de Manaus foi escrita exatamente aqui, a partir do famoso Porto de Lenha, passando pelas linhas retas do prédio da alfândega até o majestoso neoclássico Teatro Amazonas. Toda esta beleza não é suficiente para atrair a atenção do morador mais jovem da cidade, hoje espalhado pelos inúmeros bairros novos que surgiram com a explosão demográfica dos últimos anos. Para trazer o consumidor para o centro, tem que trabalhar e muito, buscar alternativas que estimulem as pessoas a virem até aqui. Só com discussão não se vai a lugar nenhum, tem que agir. No Brasil, projetos vitoriosos estão em andamento com sucesso comprovado por mais de 30 anos. É o caso da Feira de Artesanato de Minas, um empreendimento que a princípio reunia os hippies e hoje é fonte de renda de micros e pequenos empresários. Para trazer este projeto para Manaus, são necessárias adaptações e, claro, a união dos organismos do setor comercial, como a Associação Comercial do Amazonas, o CDL, o SEBRAE, a Prefeitura e, lógico, os expositores. Hoje, eles são próximos de 500, distribuídos nas mais variadas atividades. A arrumação da feira começou cedo com a instalação das barracas, a exposição das mercadorias, o som, a segurança e a expectativa pela espera dos fregueses, que começaram a chegar timidamente. Eu vim acompanhar de perto a inauguração de a Feira de Artesanato do Amazonas. Realmente, muita coisa interessante está acontecendo aqui e que você vai acompanhar no programa. Como um programa para reunir a família, num passeio entre as barracas com peças criativas dos artistas, a feira é realmente imperdível. Até o café da manhã é completo, com muitas e boas opções. Tá cacá de manhã, não é diferente? Não, é o mesmo gosto. É mais gostoso ainda. Mas não é um costume, por exemplo, da gente daqui da nossa terra, né? Não, da Amazônia não, mas no Pará é tradicional. E tá gostando da feira? Ótimo, tá ótimo. Foi um bom negócio que fizeram, uma novidade. E quem te vê em outros estados é que nós estávamos... Estou adorando. O que mais chamou a atenção? O artesanato, a criatividade das pessoas, a comida tá muito boa, o ambiente, o dia tá maravilhoso, tá ótimo. Com certeza, mais uma opção, né? Mais uma forma de lazer, de entretenimento, de sair de casa, de poder ver coisas novas. Ah, com certeza, é um grande acontecimento. Estamos todos de parabéns. De tudo um pouco nós temos agora. E acho que só tenho a dar os parabéns a vocês. Muito linda. Coisa bonita. Mas nós precisarmos de um evento desse. Muito. O que mais está te chamando a atenção? Tudo. Coisa muito... Novidade, que ninguém conhecia, né? Impressionante. Estou gostando, viu? Ótimo. Você acha que com a realização da feira permanente, muda o domingo no Manoara? Ah, muda sim. Principalmente o pessoal que mora aqui por essa área, assim, que não tem, né, um lazer pra sair, né? O que mais lhe chamou a atenção? Tudo. A expectativa de ter dado pra esse povo uma oportunidade. Muita gente, né? Muita gente. Graças a Deus, né? Já comprou alguma coisa? Ainda não. Primeiro a gente está pesquisando. Bem, como você está vendo, a feira do artesanato é um grande solado em toda a sua extensão. Minha prefeitura está dando todo o apoio a esse evento. Como vocês podem ver, a coordenação do trânsito na área está sendo feita exatamente pela prefeitura. A expectativa de sucesso dos expositores era enorme. Afinal, foram investidos muitas horas de trabalho e dinheiro. Para muitos, a feira é a oportunidade que faltava para mostrarem e expandirem seus negócios. Estão gostando. O pessoal está pedindo muito o nosso número, o nosso endereço. Está vendo mais ou menos como é o nosso trabalho. A gente não tem condições de expor mais devido ao espaço, porque nossas peças são grandes. Quanto custa e média uma caixa aqui? Olha, varia em torno de 5, tem de 15. Sexto pra bebê de 15, 20 reais. Tudo feito no material reciclado. Vai ser de grande valia pra nós a gente poder mostrar nosso serviço, né? E um meio de comércio pra nós. Muito sucesso. Bom, pro primeiro dia está um sucesso. Estou adorando. A gente está vendo tantas pessoas que não tinham oportunidade de mostrar o trabalho. A gente nem acreditava que existia isso, né? Deu pra ver, a gente anda e cada coisa é uma mais linda que a outra. Eu acho que valeu a pena. Foi uma bela iniciativa. Todos os órgãos envolvidos estão de parabéns. Está bem organizada, né? Olha, nós cremos, né? Porque hoje é o primeiro dia ainda que futuramente vai dar, né? Mas a feira veio pra ajudar mesmo. Isso, e até mostrar uma forma de se ganhar dinheiro, né? Tem pessoas que têm capacidade, né? E até dá uma ideia pra essas pessoas. São coisas simples, são coisas baratas, ingredientes baratos, que você, com uma criatividade, consegue ganhar o dinheiro. O leque de produtos colocados à disposição dos consumidores é grande e variado. Tem de tudo para todos os gostos. A criatividade dos artistas da nossa terra é impressionante. O que faltava na realidade era espaço digno e organização para que todos pudessem ganhar. O expositor na venda de suas criações. O consumidor na obtenção de produtos interessantes. Para os organizadores, sucesso é pouco. A feira do artesanato vai superar todas as expectativas. É realmente um dia de festa para o CDL, é um dia de festa para a cidade, é um dia de festa para a prefeitura, para o SEBRAE, para todos os órgãos envolvidos, para o governo do estado. Nós realmente desenvolvemos um trabalho ao longo de quase dois anos, um trabalho muito duro, mas um trabalho técnico e um trabalho movido por uma esperança muito grande de que nós tínhamos que fazer alguma coisa, iniciativa privada, junto com o poder público, dar um passo novo, uma nova realidade, nos envolvendo realmente nos destinos da cidade, no sentido de mostrar que a iniciativa privada, quando se junta com o poder público, pode mudar e pode gerar esperança para muita gente, como esses quase 500 expositores que hoje estão aqui, realizando um sonho, conseguindo de um modo honesto, correto, o seu ganha-pão. E estamos dando o primeiro passo, realmente, tenho certeza que vai ser o primeiro passo de muitos outros, para a revitalização do comércio do centro de Manaus, para a revitalização do centro histórico de Manaus. Nós entendemos que este é um grande projeto, um projeto de organização, de manifestações de microempresários, com a possibilidade de se tornar empresário amanhã. Isso me parece que é a grande parcela, é a grande contribuição que a comunidade empresarial oferece àqueles vocacionados, na direção de oferecer e de ofertar público, consumidores e possibilidade de venda. Eu tenho a sensação que por aí começa uma célula de revitalização, de valorização do centro da cidade, de valorização da profissão comercial. Nós estamos convencidos disso que é um grande projeto, um projeto que cumpre o papel fundamental e social da maior importância para o desenho comercial e para a nossa cidade. Eu considero que a feira já é um sucesso, mas os dirigentes lojistas, o SEBRAE, a Prefeitura de Manaus, o Governo do Estado, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, nós estamos inquietos, porque sabemos que não existe nada de bom que não possa ser melhorado. E nós já estamos trabalhando, pensando na frente, vamos expandir esta feira. Hoje nós somos 412 barraqueiros, a nossa intenção é chegar a 600 a 1.000. E o SEBRAE já está aqui nesta feira, fazendo o cadastramento dos futuros empresários, dos microempresários, e estamos com muita alegria porque estamos combatendo o desemprego com uma arma eficaz, gerando renda para 412 famílias hoje e, quem sabe, no futuro, para 1.000 famílias. A Feira de Artesanato do Amazonas é o primeiro grande passo para a revitalização do centro comercial. É o espaço para o empreendedor de poucos recursos, uma alternativa viável para gerar emprego e renda. A Feira de Artesanato do Amazonas e, quem sabe, no passo pra земure? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse fundo aqui, era que estava o bicho, cara. Olha aqui, olha aqui, olha o corredor aqui, olha. Depois vai estar no ano de setembro. Não, não tem problema não, é com o corredor aqui, olha. Esse corredor aqui, olha, aqui, por favor. Aqui, aí, aí. Deu? Beleza. Está ótimo. Está ótimo. 3, 2, 1, está valendo? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mil empregos diretos, desculpe, no mínimo, fora os empregos indiretos, pessoas ligadas ao transporte, pessoas ligadas de serviços de som, uma série de serviços correlatos à feira. Nós estamos muito felizes, foi um trabalho longo e que hoje nós estamos aqui vendo esse sonho realizado. Esse é, na verdade, o primeiro passo que nós estamos dando no sentido da revitalização do centro da cidade. E ficamos muito felizes, nós gostamos de Manaus, nós gostamos da cidade, estamos muito contentes, nós temos certeza que outros passos virão, como a cobertura da Rua Marechal Deodoro, a Rua 24 Horas, na Marcílio Dias, a revitalização do Porto de Manaus. Muita coisa há para ser feita e será feita com certeza. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para todas essas pessoas, todos esses expositores que estão vendo aqui uma grande esperança para o seu ganha-pão, para o seu futuro. Muitos desses expositores, com certeza, passarão a ser fornecedores de lojistas, passarão a ser lojistas muito em breve. É um caminho muito bonito, nós estamos trazendo essas pessoas da informalidade para a formalidade, com o apoio da iniciativa privada e com o apoio do poder público, através da prefeitura, através do governo do estado. A CDL e o SEBRAE estão extremamente felizes, estão vendo essa realização desse trabalho, que durou quase dois anos, e finalmente estamos aqui hoje vendo, podendo curtir essa alegria, vendo a população, está presente, respondendo a esses convites e os expositores, com certeza, muitos deles até acabaram seus produtos, já mandaram repor, a gente está bastante satisfeito. Agora só mais uma, nesta primeira fase, vocês não contam com a parte de espetáculo, de shows. Na segunda fase, e a partir de quando, é que o público vai poder contar com isso, para que vire realmente uma festa a Eduardo Ribeiro aos domingos? A partir de amanhã, eu e o Orlando vamos procurar a Vânia, que está substituindo o Robério Braga, que está viajando, e vamos tentar já, a partir do próximo domingo, trazer o palco móvel do governo do estado, e já começar a apresentar números musicais, que também é mais uma forma de a gente poder incentivar o talento local. Valeu, obrigado, hein? Essa feira que está sendo realizada aqui, é mais uma opção turística também, para os turistas que chegam a Manaus. Com certeza, a feira traz para a cidade uma atrativa na cidade, que era uma área que estava um pouco valorizada nos últimos anos, e gera a população da cidade, é uma opção domingo, que é um dia difícil na cidade, e traz o visitante para cá, para o centro, para conhecer o que se faz em Manaus. Como é que está sendo o apoio da prefeitura? Que tipos de serviços foram viabilizados para a execução da feira? Todos os serviços públicos essenciais, como limpeza, saúde, segurança, trânsito, informação, são prestados nessa feira pela prefeitura. Ok, valeu. 3, 2, 1, valeu. Sonora, por lá, não quero mais cavalo, valeu. José Carlos, pessoal. O senhor achou ideal a localização? Achei, achei, achei ela. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Está valendo? 3, 2, 1. José Carlos Reston, diretor, superintendente do Sebrae Amazonas. A localização foi boa, na sua opinião? O local é perfeito para a realização dessa feira? Eu estou achando que, e estou com uma crença bastante forte, de que o local é perfeito. Ele já está sendo pensado, em função desta perfeição, em ser expandido. Nós, aqui do Sebrae, já estamos fazendo todo o cadastramento para a etapa de expansão. Então, pretendemos ter, já como número, no próximo mês de setembro, em vez de 412 barraqueiros, nós vamos ter 600, quem sabe 800 barraqueiros. Agora, o que eu gostaria de registrar, como muito importante nesta feira, é que, com hoje, houve já o início de uma vontade política de se fortalecer o centro de Manaus. Estamos fazendo uma feira que é sucesso. É um primeiro projeto. Sabemos que há um projeto, por parte da Prefeitura, de se fazer a rua 24 horas, que vai ser 12 horas. É um segundo projeto. Sabemos que existe, ainda em prateleira, engavetado, o projeto da recuperação do centro estróide. Sabemos que tem o projeto da estação aquaviária. Sabemos que tem um projeto, também, do fortalecimento do porto, fazendo que lá seja uma área de lazer e uma área de comercialização. Sabemos que o governo do Estado pretende fazer a recuperação da rua Marcílio Dias. Nós precisamos é ter muita energia, muita vontade política, para fazer com que todos esses projetos aconteçam. E a vontade política, o primeiro passo de uma caminhada de mil léguas, começou com a feira de artesanato e produtos do Amazonas. Vamos nos empolgar, vamos nos entusiasmar com este projeto e perseguir os outros, que já estão inscritos, já estão negociados, já estão aceitos pela comunidade empresarial. Só falta fazer acontecer. E tem, ainda, dois últimos projetos de sustentação econômica. Por que eu pergunto, meu caro Manauara, por que que em Manaus nós vendemos produtos aqui produzidos mais caros do que em qualquer lugar do país? Nós precisamos usar a nossa inteligência e fazer com que os produtos aqui produzidos no Distrito Industrial sejam vendidos em Manaus mais baratos do que em qualquer lugar deste país. Nós precisamos aproveitar esta vantagem que nós temos. Nós precisamos também criar o polo atacadista da Zona Franca de Manaus. Aí sim, nós, com este projeto de sustentação econômica, nós iremos ter melhores condições para combater o forte problema do desemprego. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 No momento nós só temos mesmo castanha, só castanha, temos castanha e açaí. Essa é a porrada, olha aí, olha a menina lá do... Olha aqui, olha, pelo amor de Deus, é ele mesmo, olha aí, para lá, está valendo? Ele deixou o telefone dele e saiu para o fulano, fulano que eu não sei o nome, é Deus. Ah, eu sei, é caso dele. Você, rapaz? Você não é careca? Você é careca? É, não. A cabeleira é bonita dessa mesmo? É, porra, se isso daí for bonito mesmo, porra. Não, mas é. É? Não, mas Deus perdoa. Essa cabeleira é legal. Ela deve ter te passado uma cantada, né, que é brincadeira, né? Tu prometeu muita coisa para ela, hein? Não, 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 não. É, não, porque ela está achando bonito. Não, mas é claro. Brincadeira, bora lá. Vamos lá, é, vamos lá, Luiz Ferreira, Luiz Conzinha, né? Luiz, a gente estava há quatro anos parado. Esta feira vem te dar um novo alento, né? Sem sombra de dúvida. Essa feira é ver, reacender a esperança, né? Reacender a esperança daqueles que estão sem fazer absolutamente nada. Já que o mercado de trabalho está bastante retraído. Principalmente para as pessoas que ultrapassaram a barreira dos 40. Embora, mesmo tendo qualificação, no mercado de trabalho você é uma peça exclusa, entendeu? Para os grandes empresários, para os micros, para qualquer tipo de empresário. Você é uma peça exclusa. Por quê? Porque você já não é mais aquele elemento que na concepção dele venha a dar bom rendimento para a empresa. Quando na realidade é o contrário. Eles deveriam muito bem aliar a experiência, entendeu? Com a juventude. Mas eles não fazem isso. Por mais que você tenha qualificação. E essa feira veio realmente com força total. Eu estou tendo ótimas perspectivas de melhora aqui dentro. Com certeza. Grande garoto. Fala bem pra caramba, né? Bora lá, agora. Vamos lá. Calma aí, eu vou falar contigo. Calma aí, Mirtes. Por isso que ela é traída. Calma aí, Mirtes. Vamos lá. Mirtes Ferreira. É a esposa do... Há quantos anos, hein? Eu sei, vocês dois. Quatro anos, vocês estão juntos, né? Há quatro anos, né? Pô, legal. Tem esse menino, né? Tá legal. Tem quantos anos eles? Também, né? Vocês foram rápidos. Bora lá. Mirtes, aí agora, quer dizer, a perspectiva de melhorar a economia do lar, né? Oxe, com certeza, né? E essa a gente... A finalidade da gente aqui, né? Investir um pouquinho o que a gente tinha e comprar uma barraca e estamos aí muito bem organizados, né? Porque também tem que ver todo esse lado aí, né? De organização, de... Pra poder a gente ter um lucro verdadeiro. Porque montar, qualquer um pode montar, né? Mas a certeza de bons lucros só, pelo menos até agora. E já essa a perspectiva, né? Já tem uma movimentação boa, né? Você trouxe aqui... A família tá reunida aqui. Tá o filho, o esposo, tá todo mundo trabalhando junto. Pai, mãe, tudo dando maior força, que é pra ver se tá tudo certo. Tá legal, Mirtes. Valeu, hein? Obrigada. Beleza. Não tem o dom do meu marido. Você é um artista, né? É o primeiro mandato deles, no Amazonia. E esse aqui são os antigos também. São 60 governadores do Amazonia que eu vi atrás. Acho que o patrimônio do Estado, cuidando o Estado deles. Antigo também, porque... Então, acho que ela é claro. O que é esse aqui? Obrigada. Só para fazer o H. Dois, três, quatro, cinco. Ótimo. Ao estande da CTLM, na esquina do Arme Pedro, na Saldanha Marinho. Atenção, o fotógrafo, o Saldanha Menezes, pare de fazer clique e compareça agora.